Olá meus queridos, é com muita alegria que nós voltamos hoje nesta reflexão, neste tempo de alegria, de aleluia, Jesus Cristo ressuscitou, aleluia e neste domingo nós veremos mais um ponto importantíssimo da nossa celebração, é o domingo onde Cristo se faz presente no meio da comunidade e também celebramos o domingo da divina misericórdia. Vamos iniciar então o nosso programa de hoje, as nossas reflexões em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Oração ao Divino Espírito Santo, vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor, enviai Senhor o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas e gozemos de sua consolação, por nosso Senhor Jesus Cristo, na unidade do Espírito Santo, amém. Rezemos na oração que o próprio Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair, mas livrai-nos do mal, todo o mal. Salvemos a nossa Mãe Santíssima, a nossa Virgem Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Alguns assuntos relevantes, comunicações. A paróquia Nossa Senhora de Nazaré e Antônio Dias, dar aquele recado, agradecer ao Pau de Cláudio, as comunidades de Severo, de Novo Centro, de Santana. Deus abençoe a todos, a vocês e os trabalhos. Bola pra frente que a vida continua. Nós salvemos, então, o Padre Cláudio, a Carmen, o Flavinho, a Marlúcio, o Aguinaldo, uma esposa dele, a Marisa, Dona Dalva, a Bete, enfim. Todas essas pessoas que neste período forte de meditação, de reflexão, nos acompanhou, nos ajudou nesta Semana Santa. E neste domingo, na comunidade, na nossa comunidade, nossa paróquia, comunidade São Miguel, a Missa da Misericórdia às 15h, será presidida pelo Padre Eugênio. Também haverá confissões no horário de 13h às 16h30, na comunidade São Miguel, no Veneza 1. E continuamos fazendo aquele convite para a caravana das Santas Chagas, no dia 28 de abril, que é a partir das 17h30 horas, na comunidade São Miguel, com a caravana das Chagas, diretamente de Curitiba. Em prol, em preparação, todas as sextas-feiras, às 19h, acontece a reza do Terço da Santa Chagas e, em seguida, a Santa Missa. Venha nos prestigiar. E também, nessas missas, às 19h30 horas, sempre acontece essa celebração e a bênção com o Santíssimo Sacramento, onde nós somos agraciados com esse sacramental importantíssimo na nossa vida. E hoje, na nossa temática, na nossa reflexão, o dia do ressuscitado, vida da comunidade cristã e também o domingo da misericórdia. Então, neste domingo, nós somos convidados a fazer uma reflexão mais aprofundada e começar a buscar este fundamento maravilhoso da nossa vida cristã na Igreja Católica, onde as portas estão abertas para esta criação deste novo mundo, onde nós nascemos nesta Páscoa do Senhor. E, ao mesmo tempo, nós somos convidados a meditar, a refletir, ver como está e como estão as comunidades em que nós pertencemos, se o amor de Deus verdadeiramente não está presente nesta comunidade, se o egoísmo foi vencido, se a partilha, se a comunhão entre as pessoas já começa a prevalecer, em detrimento do individualismo, que nós refletiremos. E também veremos o retrato das comunidades primitivas, aonde que nós percebemos, assim, aquele ensinamento de Jesus Cristo, fervorosamente, nessas comunidades cristãs. Será que nós conseguiremos, já conseguimos criar uma relação de gratuidade em nossas comunidades? Será que conseguimos criar uma relação amorosa, solidária, fraterna? Dividimos os espaços, respeitamos as diferenças entre as pessoas? Então, hoje, nesta reflexão deste dia, deste domingo, nós refletiremos sobre esses assuntos. E mostrando também que a comunidade de homens novos que nascem e que nasceram da cruz de Jesus Cristo, da sua ressurreição, que a igreja, e ele também, nos convida, nos envia em missão. Então, por isto que hoje nós faremos, a própria liturgia já nos mostra isto, na primeira leitura, onde nós leremos Atos, no capítulo 4, versículo 32. E ela vem, assim, com um lema, né? Um só coração e uma só alma. Então, ela nos diz, A multidão dos fiéis era um só coração e uma só alma. Ninguém considerava própria as suas que possuía, mas tudo entre eles era posto em comum. Com grandes sinais de poder, os apóstolos davam testemunhos da ressurreição do Senhor Jesus. E os fiéis eram estimados por todos. Entre eles, ninguém passava necessidade, pois aqueles que possuíam terra ou casas, vendiam nas e as levavam ao dinheiro e colocavam aos pés dos apóstolos. Depois era distribuído conforme a necessidade de cada um. Palavra do Senhor, graças a Deus. Então, nessa primeira leitura, o que nós podemos buscar e tentar servir como espelho, como farol, como meta, como objetivo, diretriz de nossa caminhada, que muitas vezes é chamado como assim uma fotografia, é chamado como um retrato dessas comunidades ideal, formada por pessoas de diversas ideologias, pessoas de diversos sentimentos, pessoas com diversos gozos, quer dizer, enfim, uma diversidade de pessoas, mas de uma coisa em comum, a mesma fé. Um só coração, uma só alma. E tudo isto era manifestado de maneira concreta. Como que nós percebemos essa concretude, essa manifestação, essa presença real dessa partilha, dessa solidariedade, desse amor fraterno? Era naquilo que era dividido entre todas essas pessoas. E assim, tudo isto acontecia. E nós percebemos também que nessa leitura desse primeiro de Atos, São Lucas que nos escreve, e ele já escreve assim por volta lá dos anos 80, e Atos Apóstolos, como sabemos, ele escreveu o Evangelho, o Terceiro Evangelho, e Atos Apóstolos, aonde nós presenciamos esse retrato fiel à ação direta do Espírito Santo através dos homens. E diretamente, mais assim, de maneira direta, nós percebemos que a ação de São Pedro e a ação de São Paulo, mostra também que esses apóstolos, eles faziam tudo aquilo que eles ouviram e aprenderam do nosso mestre, do nosso mestre Jesus. E também, a comunidade, ela era formada de diferentes, mas a fé que a gente observa, era uma fé, um elemento assim comum que unia essas pessoas. e Cristo, Cristo era aquilo, o projeto que eles tinham. Aí isso se congregavam, se formavam uma só família, e só formavam o quê? Uma direção. A partilha era em função de quê? Que eles tinham imbuído em si que só tinham um pai, que era o pai Deus, que o pai era comum. Tudo pertencia a todos. Então, quer dizer, uma coisa assim que nos mostra essa igualdade, essa solidariedade. Por isso que eles, no fundo, eles esticavam as pessoas de fora, ou que eles viviam de fora. Muitas vezes a gente fala a palavra seduzir, mas o que nos percebe, que essas pessoas que não participavam, não viviam, não tinham esse convívio, sentia-se uma inveja, aquela inveja, a gente pode falar, uma inveja gostosa, uma inveja salutar. Então, quer dizer, a partilha era tudo. Todos estavam, ao mesmo tempo, dividia com dividia tudo. E hoje, muitas vezes, nós podemos nos perguntar, será que em nossas comunidades, nós conseguimos partilhar os bens? Será que nós conseguimos partilhar os espaços? Será que nós conseguimos partilhar as nossas ideias, as nossas limitações? Isto que hoje, nós somos chamados a exercer. É uma etapa, né, que a igreja, após a partida de Jesus, deste mundo, ele nos deixou essa missão, nos deixou este exemplo. E assim, nós veremos o quê? Só conseguiremos ser uma comunidade boa, boa de fé, se vencermos esse nosso egoísmo, quer dizer, viver a partilha e a solidariedade. E nos salmos, que nós hoje contemplamos, nós vemos o quê? A graça do Senhor, vem com o refrão, como é bom, a graça do Senhor, eterna é a sua misericórdia. Por isso que nós, hoje é o nosso dia, hoje é o dia da misericórdia, porque nós estamos vivendo este tempo, grande uso, esta oitava de Páscoa. A igreja entende que, neste período, destes oito dias, nós vivemos o quê? Um único dia, continua sendo a Páscoa do Senhor Jesus. E na segunda leitura, de São João, ele nos diz o seguinte, João, primeira carta de João, capítulo 5, de 1 a 6, todo aquele que nasceu de Deus, vence o mundo. Caríssimos, todo o que crê em Jesus, é que Cristo nasceu de Deus, e quem ama aquele que gerou alguém, amará também aquele que dele nasceu. Podemos saber que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus, e guardamos os seus mandamentos, pois isto é amar a Deus, observar os seus mandamentos, e os seus mandamentos, não são pesados, pois todo aquele que nasceu de Deus, vence o mundo, e esta é a vitória que venceu o mundo, a nossa fé. Quem é o vencedor do mundo, senão aquele que crê, que Jesus é o Filho de Deus, este é o que veio, pela água e pelo sangue. Jesus Cristo, não veio somente com a água, mas com água e sangue. É o Espírito que dá testemunho, porque o Espírito é verdade. Palavra do Senhor. Nesta leitura, de São João, a primeira carta de São João, a primeira coisa que ele nos ressalta, nos afirma, ele fala assim, a fé é a nossa maior arma, pois o vencedor do mundo, é aquele que crê em Jesus, que é Filho de Deus. Então, São João, quando ele escreve essa carta, e muitas vezes, se a gente for pensar, na atualidade também, hoje essa carta está muito atual, porque tem muitas pessoas ainda, que ele, na época, ele combateu um monte de heresias, porque se falava, que é o gnosticismo, que as pessoas, só o conhecimento de Deus, sabia quem que é Deus, um conhecimento cognitivo, um conhecimento intelectivo, e, na realidade, é um conhecimento morto, porque ele não gera vida, é um conhecimento que não gera fraternidade, é um conhecimento que não gera amor. Então, por isso que São João, ele combateu essas heresias, porque essas pessoas, muitas vezes, uma das piores que tinham, que Jesus, quer dizer ela homem, que no batismo, ele recebeu o Espírito Santo, que, na fragelação, quando ele foi morto, o Espírito Santo o abandonou. Quer dizer, não aceitando, vamos falar assim, a existência, se a gente pode, se podemos chamar, de pré-existência, porque Jesus é eterno, Jesus é, Jesus, antes da encarnação, ele já existia, a encarnação foi uma manifestação, para que nós pudéssemos perceber, esta presença, nessa misericórdia de Deus, que nos vem, em nosso socorro. Então, por isto, e depois da morte também, como nós veremos no Evangelho, esse Jesus, ele se faz presente, no meio da comunidade, junto da comunidade. Então, aqui, ele nos fala, na primeira coisa, que quem crer, quem crer, ama o seu próximo, e ama também a Deus. Este que crer, a primeira coisa, você separar, uma pessoa que tem crença, que não tem crença, em Jesus Cristo, como Deus. Por quê? Ele nasceu do Deus vivo, nós professamos, na nossa fé, gerado, gerado e não criado, foi por Deus, consubstancial ao Pai. Quem assina, na comunidade, ele vive, está presente. Jesus, antes da encarnação, e durante da encarnação, a sua pré-existência, a sua existência, e a sua manifestação. Então, quer dizer, todos os seus sofrimentos, todas as suas agonias, tudo aquilo que ele passou, todo escarmo, tudo foi em prol da doação, do próprio amor, manifestação do amor, de Deus por nós. E ele, pela obediência, o servo sofredor. A sua paixão e morte faz parte do projeto de Deus. Aí que nós começamos a entender vencer o mundo, que muitas vezes nós, em nossas tribulações, em nossas doenças, em nossas fraquezas, achamos que estamos abandonados. Isso é uma condição humana. E se mantivermos firmes na fé, seremos também vencedores. Também fazer parte, né, dos mandamentos de Deus. Que muitas vezes, não é simplesmente cumprir como preceito. Nós temos que fazer alguém, alguma coisa diferente. E Jesus mesmo nos mostrou várias, né, várias passagens. Se fizermos aquilo que os fariseus fazem, que diferença faz? Quer dizer, o cristão, esse que professa, amar Cristo de verdade, ele tem que ser diferente, né? Ele tem que manifestar este caminho. E um dos mais difíceis que nós sabemos, em todas as nossas, a nossa existência, é o perdão. Orar pelos nossos inimigos. E Jesus vem nos mostrar isto, isso que ele nos ensina. E no evangelho de hoje, né, a gente considera, nesses oito dias, né, depois, ele entrou. Então, quer dizer, Jesus, neste período, nesse primeiro dia, ele se manifestou, na proclamação, na sua presença, no meio, junto da comunidade, juntamente com as pessoas. Então, o evangelho de Jesus hoje, ele nos mostra assim, Jesus, o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Então, ele nos diz assim, ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechado as portas, por meio dos judeus, no lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou, e pondo-se no meio deles, e lhes disse, a paz esteja convosco. Depois destas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então, os discípulos se alegraram por ver Jesus. Novamente, Jesus disse, a paz esteja convosco. Como a paz, como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isto, soprou sobre eles e disse, recebei o Espírito Santo. A quem perdoares os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem não perdoar os pecados, eles lhes serão retidos. Tomé, chamado Dídimo, era um dos doze. Não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois. Vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhes, se eu não vir as marcas dos pregos, em suas mãos, e eu não puser o dedo nas marcas dos pregos, na meu lado, não acreditarei. Oito dias depois, encontravam-se os discípulos novamente, reunidos na casa. Tomé estava com ele. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, se pôs no meio deles, e disse, a paz esteja convosco. Depois disse a Tomé, Põe o teu dedo aqui, olha as minhas mãos, estende a tua mão, e coloca no meu lado. E não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu, Meu Senhor e meu Deus, Jesus lhe disse, Acreditaste, porque me vistes. Bem-aventurados, que crerem, sem terem visto. Jesus realizou outros sinais, diante dos discípulos, que não estão escritos neste livro. Mas estes foram escritos, para que acrediteis, que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo tenhais a vida em seu nome, palavra do Senhor. Glória a vós, Senhor. Então, meus queridos, neste Evangelho de hoje, a primeira coisa que nós, são muitas reflexões, poderíamos fazer, mas uma delas, hoje, neste domingo, nós celebraremos, o Dia da Misericórdia. É uma festa, que foi instituída, pelo nosso saudoso, São João Paulo II, em 2000, atendendo, um pedido, da nossa irmã Faustina. Jesus implorando, para que, os raios de luz, do seu coração, do seu coração aberto, fossem estendidos, é um amor, e esse amor, a todas as pessoas. e ele nos mostra, neste Evangelho, aonde que ele, neste mesmo dia, primeira coisa, ele institui, o sacramento da reconciliação. Por isto, que nós anunciamos, no início deste programa de hoje, a missa, da misericórdia, também com as confissões. É o momento, que nós temos um preceito, de fazer participar, para que possamos ganhar, essas virtudes, de Deus, a nossa santificação. Outro ponto importante, que nós temos que ver, neste Evangelho, a importância, da unidade, da comunidade. As portas fechadas, Jesus se faz presente, no meio. Tumé, ele representa, aquelas pessoas, que, muitas vezes, querem, desenvolver, fazer, a sua, seu desenvolvimento, de maneira isolada. Então, quer dizer, na primeira aparição, de Jesus Cristo, Tumé estava fora, não estava dentro, da comunidade. Ele não presenciou, Jesus Cristo. Segundo, na segunda vez, quando Jesus aparece, Jesus faz a mesma coisa, as portas fechadas, se faz presente, e chama o Tumé. Venha, Tumé, coloca suas mãos, aqui, nos meus lados. Aí, a gente já começa, a perceber, são duas, dois pontos, que nós podemos buscar. Primeiro, o vínculo, das chagas, do amor, da identidade, do próprio Jesus Cristo. Ele continua, chagado, mostrando esse amor, do seu coração aberto, das suas chagas, do amor por nós. A segunda, importantíssima, é aquela que Tumé, naquele ato, de maior descrença, ele professa a maior crença, meu Senhor e meu Deus. E todas as vezes, quando, é celebrado, pelo sacerdote, a Eucaristia, e manhã manifestado, nós proclamamos, de novo, meu Senhor e meu Deus. Também, nós podemos ver, que nesse dia, a Eucaristia, ela é importantíssima, porque, já começa a mostrar, esses homens novos, pessoas novas, se reunindo, se encontrando, e onde acontece, essa reunião, e união, Jesus se faz presente. A tardezinha, as pessoas, estavam recolhidas, Jesus se faz presente, e celebra, essa Eucaristia, uma alusão, do nosso domingo, nosso novo dia, do Senhor, é o primeiro dia, da semana. Então, aqui, a gente já começa, a perceber o que? Que para que possamos, né, ter esses pontos, buscar, estas, estas, isso que nos sustenta, na nossa vida, para sermos vencedores, e por duas vezes, Jesus já nos mostra o que? A paz. Então, quer dizer, esta paz, que em hebraico, ela tem uma abrangência, muito grande, serenidade, harmonia, partilha, condição digna de vida, reconhecimento das pessoas, é isto que ela chega, que ele busca, por duas vezes, eles não oferecem isso. E Jesus também, quando ele tenta, quando ele mostra, as suas chagas, ele quer provar, né, para aquelas pessoas, que é ele mesmo. E assim, São João, nesta maneira, o que ele faz? Nos relata, nos mostra tudo isto. E uma bem-aventurança, que ele não é lançada, né, é aquela de que, felizes, os que creem, sem ter me visto. E como que nós conseguimos, ver Jesus, a sua ressurreição, nas nossas ações, nas nossas partilhas, aí ele se faz presente. Que todos nós, nesse divino, no domingo da divina misericórdia, possamos acolher essa graça, sermos abençoados, agraciados, para continuarmos, porque Jesus nos envia, nos convida, ele nos fortalece. É ele que nos chama, a vivermos em comunidade, a continuarmos a nossa missão, anunciando para este mundo, tão hostil, e tenebroso, que ele vence o mundo, que nós seremos vencedores, assim como ele venceu. Que assim seja, durante a nossa caminhada, a nossa peregrinação. Que Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sous-titrage MFP. Legenda Adriana Zanotto